Quando eu quero uma luz Um momento de paz Você vem em C2 E não sabe o estrago que faz Não, eu não consigo resistir Ah, será que é mesmo assim? Não, eu não consigo dizer não Ah, tem que ser mesmo assim Mas se eu for parar Pra pensar A vida por si só já me diz o que é melhor A vida por si só já me diz o que é melhor O que é melhor A vida por si só já me diz o que é melhor Eu quero ver o mar Eu quero é futebol Eu quero é navegar Eu quero é rock'n'roll E cada ser em si consigo abrigar O dom de ser feliz O dom de se cuidar Deixa eu brincar de rock'n'roll E cada ser em si consigo abrigar O dom de ser feliz O dom de se cuidar E cada qual no seu lugar O dom de ser feliz Conaway, conada, sou cancela, sou cancela Algo, cona, cona, concha Porra de, porra da, sou cancela, sou cancela Valeu, pessoal, muito obrigado